Olá a todos vocês, tudo bem? Eu sou o professor Ney Araújo e a partir deste momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar mais uma aula de rotas de aprofundamento, especificamente do seu componente curricular matemática e para todos os alunos surdos que acompanham esta videoaula, este é o meu sinal. Nós temos aqui um objeto de conhecimento a exemplo das demais videoaulas que vocês estão acompanhando, que trata justamente a respeito das inovações tecnológicas dentro de um recorte da revolução informacional. E aqui eu vou apresentar a vocês uma breve introdução. Nós sabemos que nós temos uma revolução, que ela é uma revolução clássica, que isso a gente estuda na sociologia, na história e até mesmo na geografia, que é a revolução industrial lá do passado, que acabou culminando no desenvolvimento do modo de produção capitalista, aliás, do atual modo de produção capitalista. Esta primeira revolução industrial, sem sombra de dúvidas, ela revolucionou. E quando a palavra revolução, ela é utilizada na sociologia, não é no sentido da luta armada, da guerra, como muitas das vezes as pessoas estão habituadas em compreender. É revolução no sentido de mudança, transformação. Então, essa condição inicial da primeira revolução industrial, o que é que se pode verificar? Existia, naquela época, uma condição econômica, política e social e que foi absolutamente alterada, como eu ponderei agora há pouco, dando vez ao atual modo de produção capitalista. Só que nós precisamos entender que a sociedade, ela é dinâmica. Então, a revolução, esse tipo de transformação no mundo do trabalho, na dinâmica das relações sociais, não ficou congelada no passado, limitada somente ao surgimento das primeiras fábricas e também das primeiras indústrias e, obviamente, a máquina, no sentido de acelerar todo o processo produtivo. Outras revoluções, elas foram acontecendo conforme vocês vão poder conferir agora nessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Nessa imagem, vocês podem observar em tela, nós temos alguns períodos. vocês podem observar, temos aí umas figuras, né, para poder ilustrar a todos vocês e nós temos em 1780 a primeira revolução industrial, que foi caracterizada pelo surgimento da indústria, conforme eu mencionei agora há pouco a todos vocês. Em 1870, nós tivemos a segunda revolução industrial, que ela foi caracterizada pelo uso da energia elétrica para acionar as linhas de produção e expansão da produção em série. Já na década de 1960, ocorreu a terceira revolução industrial, o avanço da eletrônica, sistemas computadorizados e robóticos para manufatura. E a partir do ano ou da década, né, já com a virada do século em 2010, a quarta revolução industrial, em que nós vamos identificar os sistemas ciberfísicos, aplicação da internet, as coisas, os processos de manufatura descentralizados, enfim. Então, o que é que nós concebemos como revolução informal? Acima de tudo, uma revolução em que a tecnologia, ela é significativamente utilizada. E foi justamente lá em meados ainda dos anos 1990 para o início, né, dos anos 2000, que nós tivemos o surgimento da internet. E a internet hoje, ela está na palma da sua mão, no seu telefone celular, no seu smartphone, em que você tem uma celeridade na comunicação, você consegue acessar sites, você consegue utilizar, como exemplo, essa tecnologia para a realização de determinados serviços, em que não há a necessidade da sua presença em um determinado ambiente. E olha só essa coisa maravilhosa, você, na sua casa, do lugar em que você está, você está acompanhando esta minha videoaula, graças ao uso da tecnologia e dentre outros exemplos que eu poderia aqui mencionar a todos vocês. Então, nós vivemos em uma era tecnológica e em uma era da comunicação. Vamos avançar para mais algumas informações. Visualize em tela, nós temos aqui, ó, a definição das inovações tecnológicas. As inovações tecnológicas representam novas ideias, produtos, processos ou serviços que são baseados em conhecimentos científicos e tecnológicos e que oferecem soluções inovadoras para desafios existentes. Agora vamos observar as informações que estão aqui nos destaques, nos quadros, na cor amarela. inovação, inovação incremental, melhorias graduais em tecnologias existentes, como a otimização de um smartphone, inovação radical, novas tecnologias que criam novos mercados e mudam o cenário, como foi e como é a internet. Inovação disruptiva, tecnologias que desafiam modelos de negócios existentes e criam novos mercados, como o streaming de música, por exemplo. E não só o da música, mas também o visual, né? Então, você pode perceber que através dessas inovações, nós temos a inserção de novos produtos, de novos serviços para ser acessados por todos nós disponíveis na sociedade. E nós sabemos que essas inovações tecnológicas, elas trazem a praticidade, elas trazem comodidade e quando você faz o uso da tecnologia, você tem muita agilidade nos processos. Principalmente quando nós levamos em consideração os ambientes de trabalho. Vamos para mais algumas informações. Em tela, vamos visualizar. Então, nós temos aí alguns exemplos de inovações tecnológicas. No item 1, nós temos as inteligências artificiais, que nesses últimos tempos, né? Num período agora muito recente de tempo, elas vem ganhando bastante destaque. As inteligências artificiais, inteligências que elaboram imagens, inteligências que elaboram textos, inteligências artificiais que ajudam a você na produção de vídeos, de animações, apresentam informações, tiram as suas dúvidas, digamos assim, a respeito de determinados assuntos. No item 2, a realidade virtual, criação de ambientes e simulados que permitem experiências imersivas, usadas em jogos e treinamentos. No 3, a internet das coisas, rede de dispositivos conectados à internet, como smart homes e wearables, que coletam e compartilham dados. 4, biotecnologia, aplicações de biologia e engenharia para desenvolver novas soluções, como medicamentos e testes genéticos. Então, vocês podem prestar atenção que as inovações tecnológicas, elas são as mais variadas possíveis, as mais diversificadas. E, acima de tudo, elas fazem parte do nosso cotidiano. Seja na sua casa, você conseguir controlar determinados eletrodomésticos, determinados equipamentos que possam existir na sua casa, através de aplicativos instalados no seu smartphone, até mesmo nos ambientes de trabalho, as inovações tecnológicas, elas acabam existindo. Agora, claro, essas inovações, elas trazem, digamos assim, alguns impactos. Vamos visualizar agora, quais são esses impactos das inovações tecnológicas? Então, nós temos, quais os benefícios? Melhoria da qualidade de vida, acesso à informação, aumento da produtividade e soluções para problemas globais. Mas, nós também temos alguns desafios, né? A serem superados, no caso, o desemprego tecnológico, as questões éticas, desigualdade social e dependência da tecnologia. E aqui, um breve comentário a respeito desses desafios. Nós sabemos que uma das temáticas muito recorrentes na atualidade, corresponde à questão da saúde mental. E quando nós levamos em consideração algumas redes sociais, em que as pessoas, elas estão frequentemente postando suas fotos na academia, fotos compartilhando com os seus seguidores momentos felizes, numa praia, numa festa, com os amigos, com a família. Isso, por incrível que pareça, conduz a um processo de adoecimento de algumas pessoas. Porque, ali na rede social, eu estou colocando a parte positiva, a melhor parte da minha vida. Os problemas, eles são cotidianos e existem na vida de todas as pessoas. Mas, ninguém fica postando em rede social os seus problemas necessariamente, os seus momentos de tristeza e assim. E, isso, infelizmente, acaba conduzindo algumas pessoas, justamente a pensar, por que a vida do outro é tão perfeita e a minha vida, ela não é perfeita dessa maneira. Então, precisamos ter consciência e precisamos ter o entendimento de fazer uma filtragem, que toda essa felicidade postada nas redes sociais é apenas um recorte, situações pontuais. Mas, não é o verdadeiro relato de uma vida frequente e assim por diante. Um outro desafio no que diz respeito a essas inovações tecnológicas, diz respeito ao desemprego, porque quer queira, quer não. Dependendo da tecnologia desenvolvida, a exemplo do que ocorreu no passado com a Revolução Industrial Clássica, nós temos a substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina. E, através dessas inovações tecnológicas, às vezes, é necessário reinventar, readequar o trabalho humano. E, isso, por exemplo, nós podemos presenciar, aliás, o nosso país, o mundo inteiro, vivenciou isso no período da pandemia. E, a outra coisa que é as inovações tecnológicas, para ressaltar também esse aspecto, a questão da desigualdade. Nós estamos tratando de tecnologia. Da mesma forma que muitas pessoas consomem, conseguem adquirir essas tecnologias, muitas pessoas, infelizmente, não têm acesso a essas tecnologias. E, até mesmo, pela limitação no que diz respeito a informações, educação mesmo, no que diz respeito a saber utilizar, então, isso também acaba gerando uma certa desigualdade, uma certa exclusão no que diz respeito a esse acesso tecnológico. Tudo bem? Eu estou finalizando esta videoaula em que nós tratamos a respeito das inovações tecnológicas e não deixe de acessar o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Tem muito material interessante que você tem que acessar, você tem que consumir, justamente para aprimorar o seu aprendizado a respeito dos nossos objetos de conhecimento. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.